A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Dani, da sede do Belém, Setor 5. E hoje nós vamos a mais uma videoaula da Sala dos Primários, da revista da CPAD. E a nossa história de hoje é Conhecendo o Rei do Egito. Uma história muito interessante, crianças. Então, se você tem a sua revista, abra a sua revista na lição 7. E pega também a sua Bíblia Sagrada, para depois nós lermos diretamente da Bíblia o nosso textuário. Então, vamos a mais uma videoaula? Crianças, sabiam que as oportunidades mais importantes das nossas vidas, elas surgem quando a gente menos espera? Sim! E aconteceu isso na vida de José. Sim! E nós vamos ver como aconteceu hoje. É! Lembra que José estava na prisão? Ele tinha sido preso, não é? Então, passou-se um tempo e de repente um dia o rei, ele foi dormir e teve um sonho. E nesse sonho ele via sete vacas gordas e bonitas na beira do rio. E ela se alimentava das gramas do capim na beira do rio. Tranquilamente, quando de repente aparecem sete vacas magras e feias do rio e vem e engole as sete vacas bonitas e gordas. O rei acordou assustado, porém logo pegou no sono novamente. E depois que ele pegou no sono novamente, ele teve um segundo sonho, muito parecido com o primeiro. Só que dessa vez ele sonhou com trigo, que ele via um fecho de trigo com muitos grãos e bem assim gordinhas, sabe? E bem bonita, quando de repente, ele via sete também, sete trigos. De repente, ele vê um fecho de trigo, magro, feio, murcho e ele devorava os trigos bonitos. Então, quando foi pela manhã, ele acordou e ficou muito pensativo sobre o que havia acontecido. O que era aquele sonho? Por que ele sonhou aquilo? Então, crianças, sabe o que o rei fez? Pediu para chamar todos os sábios de lá do Egito para poder tentar decifrar aquele sonho. Só que sabe o que aconteceu, crianças? Nenhum deles conseguiram. Então, o copeiro, aquele copeiro, lembra? Que tinha contado o sonho dele para José na prisão e tinha acontecido o que José tinha interpretado. Ele lembrou de José e falou, O rei, tem um rapaz, tem um homem lá na prisão que ele decifrou o meu sonho. Quando estava preso, então, o rei imediatamente disse, Vá buscar esse homem, traga minha presença. E daí foram lá na prisão e buscaram nada mais, nada menos do que quem? José, sim, o José do Egito. E quando eles trouxeram José, José, ele conseguiu interpretar o sonho do rei. E ele falou que aquelas primeiras sete vacas que apareceu bonitas e gordas seriam sete anos de fartura. E depois, aquelas sete vacas magras que engoliu as sete vacas gordas eram sete anos que iria ser de fome no Egito e em toda a terra. E daí, o rei falou dos trigos, dos feixes de trigo. E ele falou que era a mesma coisa. Sete anos de bonança e sete anos de fome. E que Deus deixou revelado ele sonhar isso, porque duas vezes, para dizer que isso ia acontecer rápido, não ia demorar muito tempo. E então, ele deu a ideia para o rei. Olha, você precisa de um homem que possa governar durante esses sete anos para cuidar dos trigos, guardar, armazenar. Precisam de pessoas para fazer isso. Então, crianças, olha só que interessante, né? Como José, ele teve essa ideia. Como ele conseguiu interpretar o sonho? Era porque ele tinha, por causa das suas habilidades? Era porque ele era inteligente? Não, é por causa do bom relacionamento que ele tinha com Deus. Sim, Deus era com ele. E nós vamos ver a continuidade dessa história na próxima aula. E não percam, hein? Mas antes disso, vamos ler o nosso textuário? Pega a sua Bíblia aí, crianças, e procura aqui. Pede ajuda aí, para alguém, tá bom? Papai, mamãe, ou de tio, um adulto que esteja aí, que possa te ajudar. Nós vamos ler em Romanos 8, capítulo 8, versículo 18. Que diz assim... Penso que o que sofremos durante a vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. Esse é o nosso textuário. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que nós tivemos que passar aqui nessa terra. Tudo será revelado. E nós temos que estar preparados com o nosso relacionamento com Deus. Para sermos um José dessa nossa geração. Não é, crianças? Vamos orar, agradecer a Deus por mais uma videoaula. Por nós estarmos bem, estarmos vivos. Graças a Deus, né? Então, vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa videoaula. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Senhor, nos dê um domingo abençoado. Nos dê uma semana de vitória, Pai. Abençoa as nossas vidas, as nossas famílias. Abençoa, Senhor. E vá de encontro, Pai, com a vida do pastor José Wellington, Senhor, que se encontra com esse vírus da Covid. Ser com o teu servo, nosso pastor, presidente, Senhor. Que ele possa se recuperar e que nós possamos cantar o hino da vitória juntamente com ele. E celebrar a sua vitória, porque a vitória dele é a vitória nossa. É a vitória do povo de Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma aula. Amém. Crianças, Deus abençoe cada um de vocês e que possamos estar aqui no próximo domingo. Não percam a continuação dessa linda história de José do Egito. Um beijo para cada um de vocês. A tia está com muita saudade. Deus abençoe. Um beijo para cada um de vocês e que possamos estar aqui no próximo domingo.